Olá, seja bem-vindo ao resumo da 18ª sessão ordinária do ano, que aconteceu dia 30 de junho, quarta-feira, no plenário da Câmara de Jacareí. Antes de conferirmos os projetos apreciados pela Casa, vamos ver o número de documentos protocolados em sessão. Foram cinco pedidos de informação, nove requerimentos, 24 moções e 148 indicações. Na parte da ordem do dia, tivemos oito proposituras registradas. Falando agora sobre a ordem do dia, tivemos o projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, que prevê o aumento da alíquota patronal de contribuição da administração municipal direta do Legislativo Municipal e das autarquias e fundações públicas municipais ao plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município, que aumentou o recolhimento da alíquota em 1,78%, passando de 14% para 16%. O projeto tem a intenção de amortizar as dívidas da Prefeitura, como explicou o representante do governo na Câmara, o vereador Edgar Sasaki. Como existe uma determinação também do próprio Ministério da Fazenda, que ela faz com que haja realmente essas compensações, no sentido de, lá na frente, a Prefeitura não ter que pagar, de repente, em um eventual colapso, por exemplo, da Previdência, no caso municipal, no caso. Então, é para justamente prever o fato de não colapsar no caso. Após votação, o projeto foi aprovado pelos vereadores. Em sequência, tivemos a apreciação do projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga a disponibilização de intérpretes de Libras em hospitais públicos e privados de Jacareí. O vereador concedeu entrevista à TV Câmara e comentou o projeto. O projeto hoje é lei federal, lei estadual, e a gente aqui em Jacareí viu que essas demandas são muito grandes. Muitas mães nos procuraram, tendo esse problema com as pessoas que têm problema auditivo, de chegar nos médicos e, muitas vezes, os médicos não entenderem o problema que têm as pessoas com problema de audição, que não sabem se comunicar, e a gente está fazendo esse projeto justamente isso, para obrigar o município e os hospitais aqui, em particular, a ter um intérprete de Libra para atender essas pessoas. De acordo com o projeto, a gestão pública deverá capacitar servidores para o intérprete da língua de sinais. A administração privada terá o prazo de um ano para se adequar. O projeto foi aprovado pelos vereadores, mas há possibilidade de veto por parte do prefeito Isaías Santana em razões de possíveis inconstitucionalidades. O terceiro projeto aprovado foi de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão, que coloca as lactantes no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19 em Jacareí. As lactantes podem ter ou não comorbidades, bem como não há especificação de idade. Este projeto havia sido arquivado pela presidência da Casa por causa do parecer jurídico emitido pela Câmara, que detectou ilegalidades na proposta. Contudo, o autor do projeto buscou as assinaturas necessárias para o desarquivamento, levando-o para votação e aprovação em plenário. O líder do governo, vereador Edgar Sasaki, adiantou para a TV Câmara que o prefeito Isaías Santana deve vetar a proposta em razão de sua inconstitucionalidade. O quarto projeto, apreciado pela Casa, desta vez de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, define que áreas nas quais haja confinamento de animais sejam mantidas em perfeitas condições de ordem e higiene. Sônia comentou o projeto em entrevista à TV Câmara. E quem nunca passou em frente a uma casa que vende animais, e esse animal está preso em uma gaiola super pequena, e que ele não consegue nem se movimentar? É galinha, geralmente coelhos. Então eu fiz essa lei, elaborei essa lei justamente para regularizar o tamanho dessa gaiola. Somente isso, é uma lei super simples, não é para consumo de animais, como foi confundido aí por alguns parlamentares na hora de ler o projeto. É simplesmente para regularizar e dar um pouco de qualidade de vida para os animais. É animal para abate? Não interessa. O animal, mesmo sendo para abate, tem que ter um pouco de dignidade e ser tratado com respeito. Então tem que aumentar o tamanho dessas gaiolas, no mínimo, um metro e meio por metro quadrado. Ela tem que ter, para poder o animal, pelo menos, se movimentar. É simplesmente dar mais dignidade para o animal. O texto prevê que, caso suas medidas sejam descumpridas, o munícipe poderá ser multado em R$ 3.614,50. Após apreciação, o projeto foi aprovado por unanimidade. A segunda e última discussão sobre a lei orçamentária anual também foi aprovada por parte dos vereadores. A LDO define o montante disponível para a administração pública direta e indireta para o ano de 2022. Segundo o documento, cerca de R$ 1,2 bilhão e R$ 230 milhões será a receita da cidade para o próximo ano. Agora, os próximos três projetos que vamos conferir se tratam de homenagens. O primeiro deles, de autoria do vereador Roninha, estabelece o dia 20 de março como dia municipal em memória às vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Roninha falou sobre seu projeto à TV Câmara. A gente não pode deixar cair no esquecimento, principalmente, de conscientização, para poder conscientizar e também lembrar das vítimas, os familiares virem também, lembrar desse momento que passamos e também toda a frente de trabalho que esteve, os médicos, os enfermeiros, os resgates dessas vítimas também do Covid, que assustou nós todos e não podemos deixar cair no esquecimento. Então, a partir do dia 20 de março, se for aprovada essa lei, a Câmara Municipal está lembrando e também fazendo uma campanha anual também de conscientização para que a gente não possa deixar cair no esquecimento que realmente isso destruiu o país e o mundo. O projeto foi aprovado pela Casa Legislativa. A segunda homenagem da sessão se deu pela nova denominação da Rua 18 do bairro Parque Imperial. A rua passará a ser conhecida como Rua Aparecido Florencio Isidoro, Calazans. A homenagem é de autoria dos vereadores Edgar Sasaki, Tudy, Hernani Barreto e Abner de Madureira. A terceira e última homenagem ocorreu por votação secreta. Idealizada pelo vereador Edgar Sasaki, prevê a criação do prêmio Herbert José de Souza ao Sr. Flávio Esper. O prêmio é destinado àqueles que realizam ações de cidadania em combate à fome e à miséria em Jacareí. Todos os oito projetos aprovados de autoria dos vereadores aguardam a aprovação ou veto do prefeito municipal. Chegamos ao fim do resumo da 18ª sessão ordinária do ano e esperamos que você tenha gostado. Essa sessão encerrou as sessões ordinárias do primeiro semestre. Durante o mês de julho, as sessões estarão suspensas por conta do recesso parlamentar, retornando na primeira semana de agosto. Esperamos contar com a sua companhia. TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. A TV Pública da Cidade. A TV Pública da Cidade.